Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar um pouco aí sobre a proposta da ministra Damares sobre a questão aí da abstinência sexual. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o método respeito que hoje você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. O Brasil é um dos países com o maior índice de adolescentes grávidas e para mudar este quadro, a ministra Damares aí propôs a abstinência sexual como uma forma de conter aí e diminuir esses dados. Quando a gente fala em método anticonceptivo, a abstinência seria idealmente a melhor opção, porque ela garante 100% que você não vai ficar grávida e nem vai aí adquirir nenhuma doença sexualmente transmissível ou alguma infecção sexual. A experiência de países desenvolvidos mostram que a informação muda tudo, né, países como Suécia, os índices são bem menores de gravidez aí na adolescência, porque o jovem, quando ele tem formação, ele tem a opção de iniciar ou não a sua atividade sexual. E quando ele iniciar, ele tem que saber quais são as possibilidades aí, os métodos anticoncepcionais que ele tem aí para evitar a gravidez indesejada e também as infecções e doenças sexualmente transmissíveis. Então, a melhor ferramenta que o governo tem e deve utilizar é a informação, é a educação sexual para esses jovens, né. Porque a gente sabe que quando a gente fala em juventude, é complicado você trabalhar só com abstinência. Porque na prática, as pessoas, elas acabam fazendo sexo e quando elas decidirem fazer sexo, que é um direito delas, né, elas têm que ter aí as ferramentas necessárias para se proteger. Falar só de abstinência sexual para jovens com hormônios borbulhantes não basta. Tem que existir políticas públicas voltadas aí para informação, para prevenção. Os hospitais têm que estar aí prontos para receber a jovem que precisa de uma camisinha ou de uma pílula do dia seguinte. Enfim, tem que haver políticas públicas voltadas para essa demanda. E pensando nesses países desenvolvidos, lá eles falam e investem muito em educação sexual. E funciona, funciona porque os índices de gravidez aí na adolescência são super baixos. Então, nosso maior instrumento, nossa maior arma com certeza é equipando aí esses jovens com todo o arsenal de informação que a gente puder dar a eles para que eles estejam prontos para tomar a decisão correta no momento aí pertinente, né. A gente sabe que o início da vida sexual é algo muito importante que marca a vida adulta e que precisa ser refletido, precisa ser muito bem trabalhado. E o jovem, quando decidir, tem que saber exatamente o que fazer para se proteger, tá. Não podemos confiar apenas na questão da abstinência. Até porque até em ambientes muito conservadores, ambientes religiosos, a gente vê que isso não funciona tão bem quanto a gente gostaria, né. A gente já vê aí vários casos, inclusive, de filhas de pastores, filhas de religiosos, que teoricamente deveriam se abster sexualmente e aparecem grávidas. Enfim, gente, a realidade é que as pessoas, elas acabam fazendo sexo e elas têm que estar preparadas para quando isso acontecer, para o pior não ocorrer, né. Como uma doença sexualmente transmissível. Enfim, a informação é fundamental e ela vai evitar muita coisa. Esse é um daqueles assuntos que eu resolvi trazer porque achei de suma importância. A gente precisa trazer à luz, desmistificar certos temas e não deixá-los como um tabu. Quanto mais a gente fala com mais naturalidade sobre o assunto, melhor. Melhor para o bem-estar do adolescente, do jovem. É melhor ele ouvir certas coisas, certas explicações de você, do que ficar cheio de dúvidas, cheio de incerteza, cheio de conflitos internos. Então, quanto mais a gente conversar, melhor. O assunto não termina por aqui, né. Ele continua porque é muito vasto. E eu quero que você aí de casa também reflita sobre isso, né. O quão importante é a gente falar sobre isso. O que você acha disso tudo? Me conte aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Faz um beijão bem grande, né, do seu coração gigante. Fiquem na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.